Música Meus irmãos, companheiros da aventura, das minhas noites cadistas, eu vim, já não tenho em minhas mãos, essa lúcida loucura, de lutas e de conquistas, eu vim, já não tenho em minhas mãos, essa lúcida loucura, de lutas e de conquistas, Música Não se passar, nós seguimos sorrindo, em vez da vida a passar, Música Há dias não se passando, e o cabelo branqueando, e a mocidade fugindo, Música Partou com a alma a sorrir, deixando por testamento, minha voz, para todos vós, Música Partou com a alma a sorrir, deixando por testamento, minha voz, para todos vós, Música Partou com a alma a sorrir, deixando por testamento, minha voz, para todos vós, Música Música Quantos fados acendemos, nas noites desta cidade, o vento agora já passou, mas a tua voz ficou, na memória da saudade, O vento agora já passou, mas a tua voz ficou, na memória da saudade, o vento agora já passou, mas a tua voz ficou, na memória da saudade, Música Música Foste poema em renovo, que antigo neve pós-te pôs, e hoje és lugar vazio. Foste o Emeiro novo Cantiga na voz do povo E hoje és lugar vazio Com o cântico na mão Romântico meu irmão Tu foste o belo e a vida fora Foi hora da despedida Fechou-se o povo da vida E o destino marca a hora